And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, sou a galera com o John Sacer do Recorder Bora lá mano, temos que voltar ao habitat da base de Jule Bora lá mano, o que é isso aqui? Pegamos lentes gastas Primeiro item que eu pego aqui no jogo, se eu não me engano velho Eu achava que nem teríamos itens, tem mais um aqui O Mac tá bem ligeiro hein, você é louco, parece uma pulga mesmo Vou chamar ele de pulga, olha lá Vamos lá velho, tem duas aranhaonas aqui As aranhaonas são boladas hein mano Maluco Vou jogar o poder especial aqui Boa Mac, ataca, ataca Mac Vamos maluco, ataca eles Boa mano, bom combo Vou faltar um aqui agora Boa mano Beleza, pegando alguns itens, agora tem bastante item para pegar hein velho Boa, isso é bom, bora lá, seguir aqui nosso caminho O nosso cachorro bolado velho, eita porra A Mac, ataca Deixa nem respirar mano Boa, vai que tá quase, vai que tá quase, vai que tá quase Tá flutuando lá depois de flutuar Boa, já era Tipo, por enquanto não tem outra arma, mas deve ter uma hora que eu vou ganhar outra arma né Ou outras armas Vamos entrar e ver se este núcleo religa a energia Boa, deu certo mano Vamos lá Estranho Nem parece ter perdido energia Ei garota, se receber essa mensagem antes de dormir Bons sonhos, se não, acorde logo Já se passaram 200 anos Escuta, tenho mais trabalho pra fazer aqui Mas meu lugar na próxima frota de evacuação está reservado Te encontro em Edelstante Como prometi Não se preocupe, John Tudo está indo conforme o plano Eu sei, Mac Nada está indo conforme o plano Hum, então olha A torre da próxima área está desligada Agora que temos energia, podemos destrancar o portão e ir lá verificar Mas o relatório diz que a torre está desligada há 96 anos Então por que não acordamos quando o problema começou? Não somos a equipe de manutenção mais próxima? O que houve, pai? Cadê você? E cadê todo mundo? Vamos, Mac Eu vou consertar você E depois nós dois consertamos a torre Beleza Abro o mapa para obter mais informações Objetivo concluído Eu preciso consertar o Mac, velho Chega aí, pulga Tá Essa bancada Aqui, Julie Pode pesquisar e equipar peças novas Trocar equipamentos Aprimorar seus núcleo-bolts Pesquise o diagrama E substitua a parte quebrada de Mac Por uma nova Beleza Pesquise de diagramas Está aqui mesmo Vamos lá Aqui na pulga Essa parte da pulga está zoada Então podemos arrumar Bom, acho que foi, né? Boa, já foi Deu certo A pulga já está consertada Será? Selecione Mac Selecione espaço das patas frontais E aperte já para equipar nova peça Boa Te dei novas pernas Boa, acho que deu certo Vamos salvar equipamento Equipamento salvo, ok Bom, já era, velho Nossa pulga já está boa Ok, Mac Pronto para me ajudar A consertar a torre de terraformação Beleza, pulga Vamos embora então No objetivo Localiza a torre de terraformação desativada Para onde é que eu saio aqui agora, hein? Para cá Boa Vamos embora Vai, gente A torre está no próximo setor, Mac Vamos Beleza Bora lá, mano Para a torre Essa torre de terraformação aí Está latindo, mano Pinta, teu Fica atrás de tu No med Bora, mano Vamos lá Já era Está indo, está indo Está indo Está indo Está indo Está indo Já era Está indo Para o poder Esencial Estraia, estraia Boa Vamos, vamos Boa, mano Tinha mais um Tinha mais um Tinha não, pulga? Juravam que tinha mais um Mas eu acho que não Tá, vamos embora Fica perto de mim, pulga Fica Aí está o portão da base Distante Acaba se ferrando Vou ter que iniciar o modo manual Já que a nossa lata velha Está enterrada na areia Aqui me joga para cima? Não Aqui me dá dano Boa Chegamos Vamos ver Qual é que é agora E conseguimos Ah, foi bem fácil E não tivemos que achar A fechadura dessa vez Fechadura robótica Eden Distante Era o planeta mais próximo Com uma atmosfera Como a da Terra Não era perfeito Mas tinha potencial Beleza, bora lá, velho Estou gostando bastante do jogo A única coisa Que eu não estou curtindo muito São os loading, mano São muitos loadings Bem grandes, tá? É uma coisa que está me desanimando Mas quando o jogo Foi lançado oficialmente Eu não posso reclamar, né? Vai ser me arrumando Uma atualização E eu acho que eu não subo Lentamente, tá? O jogo vai ser de uma segunda E o jogo só sai na frente Dá para extrair já Esse cara Desrebentou mais amarelinho Vai de boa Ó, pá de item aqui, ó Mais item, mais item Boa Você aconchego? Boa, caraca Pensei que ele não iria chegar A torre Está destruída Eu sei, Matt Vamos para a torre Antes que a tempestade chegue Tá, paraíso perdido Objetivo concluído Aquela estrutura é a central de controle da torre Ou o que restou dela Bora Continuar descendo aqui, velho Eita De novo, hein Bichinho novo Oh, para de atirar no meu cachorro Cadê? Ah, meu cachorro matou eles Eu acho Boa, pulga Vambora, mano Opa, tem mais Tem mais Faltou um mapa nesse jogo, né Tudo bem Não está me Não está me atrapalhando tanto A falta do mapa Mas é sempre bom ter um mapa no jogo Tá, eu acho que eu vou por ali, ó Que é melhor Opa, tem mais bicho ali Vamos lá, cachorro Subir por aqui Porque eu estou achando que é mais negócio Pior que eu não consigo chegar ali, não, ó Não salto tão alto assim, não Então vamos aqui pelo lado, ó Como eu geralmente para caminho sou péssimo Será que eu não cheguei a me perder ainda aqui, não, né É um milagre, velho Beleza Beleza Tinha algumas paradinhas aqui embaixo para pegar Ali, ó Vou lá pegar, mano Vou pegar o maior número de itens possíveis Aqui O que é que eu preciso depois, né Tá, tem um bicho Nossa, tem um monte de bicho Nossa, ele sai, nossa Ele invade aqui, velho Isso é louco Isso é louco Sai fora, porquinho do mal Desce, desce, Mac Sai daí, mano Vem pra cá, cachorro Dioca Malucos, esses bichos são bolados, hein, mano Eles vieram dos títulos do inferno Toma essa Errei Merda A munição está acabando A munição está acabando Ai, porco espinho maldito Caraca Bom, Max, ataca Um tá indo aqui, ó Um foi Falta só o outro Falta só o outro Boa Malucos, esses bichos são bolados, hein Esses bichos são bolados, velho Eu tenho como colocar o upgrade Vamos ver se eu tenho Inventário Núcleos Objetivo Registro Equipe Acho que não tem, mano Uma 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 melhoria para fazer aqui nela Sei lá, pegar armas melhores Equipamentos melhores Pelo menos por enquanto eu não achei, velho Depois eu dou uma olhada melhor Tá Recuperou a nossa vida do cachorro Os poderes dele também Vamos lá pegar mais essas três aqui Boa, mano Entra na central de controle da torre Tá Muito tranquilo aí, ó Falou que tá muito tranquilo Vai ter bicho aqui, velho Falou que são uns fraquinhos Ah, peguei um registro de áudio Para chegar ao ponto de aterrissagem Eu não vou chegar Eu não vou chegar Tivemos que contornar um deslizamento de rochas Que não estava nos registros Mas a maioria dos núcleo bolts Está em boas condições E o núcleo principal está seguro Graças a Deus Nunca conseguiríamos terraformar Esse planeta sem ele Em 200 anos Éden distante de ar céu azul Água, árvores Será um paraíso Como a terra antes do redemoinho Mano, a invencida da pulga é mó forte Mó bom Tá, tempestade Temos que nos abrigar aqui Que da hora Tem tempestade, velho Na verdade Essa é a nossa missão A pulga foi embora Já, cuzão Vamos, pulga Tempestade sinistra, hein, manos É louco Boa Nos abrigamos Temos que achar A paradinha, o núcleo, né Ou não Não, vamos conseguir entrar com esse núcleo aqui Pegamos de volta o núcleo, será? Boa, pegamos de volta Ah, entendi tudo, pulga Tá, vamos lá então Desculpa porque a torre 512 está desativada Viramos detetive agora, hein, velho Isso é louco Olha Outra placa de transferência Igual a da nossa base Vamos dar uma olhada Tá, olha o painel, vamos lá Parece que tem algo preso no buffer de memória Que porra é essa, mano? Sim, claro que eu sou humana Meu nome é Joe Como se chama? Ela entende bem eles, né Eu não entendo porra nenhuma V10LT? Ah, você está travando as placas de transferência Por quê? A revolução? Não Acho que Violeta deve estar com os parafusos soltos, se é que me entende Vamos deixar esse bichinho aí mesmo Vamos deixar o bichinho aí mesmo Vai, vamos embora Pelo menos abrir o portão aqui, a porta As primeiras ondas que mandamos a Eden distante encontraram dois objetos raros na superfície Tivemos um pressentimento de que havia mais sobre o solo Tem umas aranhinhas aqui Vamos matar geral Cadê? Tem mais Tá meio que cheio de aranha aqui, viu? Estou indo só pelo barulho, velho É difícil enxergar elas Aqui em cima já era Mais uma Estou ouvindo o barulho de mais uma Ali, ó Daqui a pouco vem a mãe delas, né? Tá, temos que subir aqui, ó Use o painel para reiniciar a torre Tá muito fácil, hein, velho Tá um monte de boa Que não tem ninguém para encher o saco Boa, verificação de estado Concluído Pegamos nosso núcleo de volta Acho que o núcleo só não é suficiente Vamos precisar de mais para reiniciar a torre Ah, precisamos então de mais um núcleo Pois somente o nosso núcleo não é o suficiente Não tem força suficiente Beleza Então agora Ferrou O que é aquilo ali? Bom, eu vou para onde o objetivo está mandando eu ir aqui, velho Encontre mais núcleos misteriosos para consertar a torre Temos que ter quatro núcleos Aqui é o núcleo, né? Vamos? Pelo menos me pareceu um núcleo aquilo, mas Olha, é outro núcleo Como eu pego eles, velho? Ah, olha A porta tem um tipo de trava por cor Ou isso não é um núcleo? O que foi, garota? Cadê a pulga? A pulga está olhando para lá Boa, boa, pulga Mandou bem, pulga Caraca Vamos, Mac Aqui, Mac Vamos ver se tem um núcleo aqui dentro Depósitos, suprimentos e bloqueado Nada de núcleo, achamos um núcleo Um amplificador de munição vermelha Talvez ajude com aquela porta Aqui dá para abrir também, ou não? Não, aqui não dá para abrir Vamos lá, pulga Eita porra Putz, são os bichos chatos, velho Os porco espinho Aperte para a direita para colocar o rifle de modo de tiro vermelho Combinar a cor de ataque com a cor do alvo causa maior dano Olha que da hora Então agora eu estou na arma vermelha aqui Ah, mas é bem mais rápido que mesmo, velho Eita porra Nossa, nossa Que isso É um bicho do inferno, mano O que foi? Caraca, essa arma vermelha Nossa, bolada Caraca, vai ser muito bicho Eu pulei a tica Putz, eu pulei a tica Nossa, estou tomando preso Caraca, para de apelar, bicho Que isso, mano Bicho, um apelão Estou até frames agora Boa Caraca Apelãozaço, velho Vamos ver se consigo passar para cá agora Boa Boa, boa, boa Aqui não é nada Posso até tirar essa arma vermelha já Não sei se ela gasta mais ou não Tá, temos que achar três núcleos ainda, velho Ali está o núcleo Só preciso destrancar o conector de núcleos Tá, como eu faço isso, destrancar Mano, tá foda essa parte aqui, hein, velho Não sei O que eu preciso fazer Eu vou tentar subir aqui, velho Vamos ver Vamos ver se rola Beleza A pulga consegue subir aqui? A pulga não deu conta não, velho Boa Tá, beleza Vamos só ver o que temos aqui antes Ah, o Mac conseguiu subir sim, ó A pulga é bem ligeira, velho Tá, como eu faço aqui? Ai, não deu, velho Não deu muito certo, velho Vou tentar de novo Tá, passe pelo anelado para recarregar os reforços e tal Tá, beleza Ué, não chega Ai, chegou Aê, boa Achamos aqui a terceira fechadura Muito quase eu cheguei aqui, né Caraca Paradinha resistente Dá para abrir, ó O que temos aqui? Boa Suprimentos Um diagrama Tá, vamos lá Dar a volta aqui E vamos sair Vamos sair aqui, ó Tá, vamos lá de novo Vamos tentar agora ir desse outro lado aqui Eita Apertei a... Apertei o botão errado Tem rola Subir ali, ó Boa Deu Mais uma fechadura Boa Acho que essa é a última, hein, mano Foram três Daqui a quarta É, vão faltar duas ainda Ah, eu não sei onde achar as outras duas, hein Tá, eu acho que a última, velho Deve estar aqui, ó Ou a... Não, ali não Deve estar aqui As duas últimas, né Pegamos quatro Faltam mais duas Complicada essa parte, hein, velho Temos que ficar destruindo tudo Para encontrar essas células Essas tomadas, né Eu chamo de tomadas Boa Aqui deu certo Acho que consigo pular para lá, hein Boa, velho Pra cá, nada Boa Achamos mais um Só vai faltar um agora, velho Só vai faltar um Onde achar esse um agora, velho Tá aqui dentro Opa, aqui, velho Aqui atrás Caraca, eu passei por aqui E não tinha encontrado ele Já era, né Encontramos quatro Vambora agora, velho Bom, galera Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá Então é isso Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais